Eu falo parceiro, eu falo parceiro, eu falo parceiro, confia na caldo homem, confia na caldo homem parceiro, a maior estourada aqui, a maior estourada, filho, filho, é a maior estourada aqui de todos os tempos parceiro, confia na caldo homem parceiro, mas não, rapaziada, mais um vídeo para vocês, já deixa o like aí naqueles piques, rapaziada, estamos aqui nele, parceiro, Fortuna e Dragon, do jeito que vocês gostam, e outra coisa também, rapaziada, eu estou pensando em fazer uma sériezinha maneira para vocês, tá ligado, duelando jogos, e vamos ver se a gente consegue subir as bancas, tá ligado, rapaziada, então deixa o likezão para nós aí, que vai fortalecer, mano, vai deixando nós fortão, papo reto, então deixa o like, a gente está com 1470, basicamente 1500, né, mano, 1500, e outra coisa, o Botafogo ganhou aí, estou felizão, mas enfim, 1500 que a gente está aqui, tá ligado, nossa meta aqui é fazer 2kzinha, mas para a hora, mano, assim, ó, instalou o dedo, fez 2kzinha, para cima, mano, para cima, e ó, vou falar para vocês, eu vou no modo turbo, muita gente estava deixando nos comentários lá, o que, pô, GB, começa a jogar no modo turbo ali, porque o Fortuna e Dragon é mais fácil dele pagar bônus, tá ligado, então vamos ver se você está certo, mano, vou começar de 8 aqui, e vou subir já já para 12, mano, só para ver qual foi, só para ver qual foi, lembrando que a gente começou com 1500, mano, 1500, vou subir para 12 aqui, ó, só vou jogar bets diferentes, bets não, só vou jogar rodadas diferentes, tropa, só rodadas diferentes, parceiro, vamos embora, não vou jogar de 10 nem de 30, vou tentar não jogar, né, ó, de 12 já está indo de vala aqui, hein, parceiro, ó, rapaz, calma aí, beleza, 180, tá bom, mudamos para 15, já pagou 180, beleza, vamos embora, mano, será se ele paga um bônus de começo? Já pensou se ele pagasse um bônus de começo, tropa? De 15, de 15, bônus de 15? Rapaz, seria estouro, hein, seria estouro, mano, eu estou confiante que ele vai pagar alguma coisa de 15, por isso que eu estou girando 5 e parando, tá ligado? 15 ou 16, eu vou tirar aqui, ó, vou trocar para 16, talvez não esteja nela, porque a gente já alavanca a nossa banca aqui, tá ligado? De forma mais rápida, ah, não é possível, ó, beleza, 160, né, é 160? 160, a matemática está em dia, tá a vida, relaxa, que a matemática está em dia, vamos embora, ó, mais 80 rodadas aqui, vou gerar 5 de novo, e qual foi? Tá, bom que ele girou 1 a mais e não ganhou 48, tá bom, ó, mas só quero um bônus, ele não ameaçou, mano, eu vou desligar aqui, vou desligar, tropa, vou desligar para ver qual foi, mano, porque não é possível, girei todas essas daqui, ele não ameaçou um bônus, não fez nada no turbo, então eu vou desligar aqui para ver se no normal ele faz alguma coisa, parceira, se no normal ele faz alguma coisa, mano, vamos ver, vamos ver, será se ele paga alguma coisinha aqui na 16? 16? 16 nada, mano, nada de 20, vou gerar 5 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tomo tomando heads de 500 aqui, mas é o seguinte, a gente está em busca do bônus alto, tá ligado? Se a gente fosse no sapatinho ali, provavelmente já tinha pagado alguma coisa maneira, entendeu, mano, se a gente fosse no sapatinho, mas eu estou em busca do bônus alto, porque eu quero pegar um lucro alto, mano, tipo assim, de milão, tá ligado? De milão aqui, pum, já era, já bateu nossa cota, mano, pegar um lucrezinho de milão aqui, esqueça, mano, mas ele está difícil aqui de pagar, viu? Eu vou falar para vocês, ó, mano, eu vou trocar de jogo, mano, vou trocar a tropa, não é possível não, pô, ele não está pagando nada, pô, está pagando nada, mano, primeira ameaçada em 4 minutos, parceiro, não, não é possível, vou trocar de jogo, mano, está maluco? Olha o que ele está fazendo aqui, pô, dragon, dragon, mano, vou trocar a tropa, não, 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 ele está muito ruim, dá não, tropa, dá não, dá não, última rodada aqui, ó, não, olha isso, não está pagando nada, mano, nada, 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 vou trocar de jogo, porque vocês sabem, mano, que aqui é tudo ao vivo, parceiro, tudo ao vivo, transparência total para vocês aqui, mano, já vou trocar para a hora, tá ligado? Vou trocar para a hora, vou no AX, eu acho, hein? Vou no AX, vou no AX, mano, vou no AX, tropa, papo reto, deixa o like aí para nós, nós vai pegar de bolado, nós vai pegar, você já sabe, mano, você já sabe como é a situação aqui, parceiro, já sabe como é a situação, quando nós bota para pegar, nós pega, parceiro, quando nós bota para pegar, nós pega, vou botar bet de 25, 25, parceiro, se ele pagar, ele já paga de começo, mano, vou botar 10 rodadas, bet de 25, porque se ele for pagar, ele já vai pagar aqui de começo, ovo dourado ou bônus, entendeu? Então, vambora, aí você vai pagar, você vai pagar, ó, ovinho dourado, beleza, 250, mano, se ele pagar duas fileiras de ovo dourado, tropa, nós já estoura, duas fileiras de ovo dourado, nós já recupera, mano, tudo, tudo, nós recupera tudo, parceiro, vambora, recupera tudo, duas fileiras de ovão, mano, ovão dourado, ovão dourado, parceiro, vambora, 3, mano, eu vou fazer o seguinte, vou botar no tubo, vou botar no tubo, vou botar no tubo, vocês já rodaram aqui, olha, cara, ai, mano, não é possível, faltou um bilhete, cara, um bilhete só, parceiro, ah, não, mano, não, 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 mano, hoje não tem como, ele tá trolando, ele tá trolando, mano, pô, mano, voltou um bilhete pro 10x, ah, mais uma ameaçada, duas ameaçadas seguidas, não é possível, hoje pode esquecer, ele aqui não quer pagar nada, troca, eles não querem pagar nada, mano, não adianta, pelo menos esses dois aqui, esses dois cachorros aqui, tá mandado, hein, esses dois cachorros vão voltar a mandar, ó, beleza, vou dar win, vou dar win, vou dar win aqui, parceiro, papo reto, a win de quarentão, se ele pagar uma coisa só, eu preciso de uma coisa só, mano, um ovo dourado, nós já faz 400, duas, ó, esse aqui já foi 400, ou 600, agora só mais uma fileira dessa, pode ser mais uma fileira dessa, ou de ovo dourado, só pra gente voltar firme aqui, alavancar firme essa banca, pode ser que eu tô dando a unha aqui em você, parceiro, tô dando a unha aqui, hein, parceiro, meu amigo, olha, não brinca, bet de 60, não, de 50, bet de 50, parceiro, beleza, já vamos parar, né, não, já vamos parar, já vamos parar, já vamos parar, calma, agora a gente desce pra bet de 5, e pega, hum, e pega um bônus, pô, não, 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 para aí, pô, aí você tá de marola, hein, cachorro, duas ameaçadas seguidas de novo, tropa, o que que nós faz? Nós pega, nós pega, nós pega, nós pega, nós pega, porque ele tá a cara de pagar um ovo dourado ao bônus, tá ligado? Ele pagando ovo dourado ao bônus aqui, nós já, história já para, nós história já para, parceiro, Alá, 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 Alá como é que eu sei, Alá como é que eu sei, pô, como que eu sei, pô, me explica, amor, me explica, vida, como que eu sei, é claro que ele vai ter que pagar, é claro que ele vai ter que pagar, parceiro, quando nós bota, esqueça, lá ele, esqueça, parceiro, ele fica, ele fica, ih, qual foi, o GB veio on fire, logo ele, parceiro, quando eu tô on fire, esquece, quando eu tô on fire, esquece, quando eu tô com essa camisa aqui, mano, eu não perco, eu só ganho, eu só ganho, parceiro, vambora, vambora, agora o que que eu vou fazer? A gente tá com lucrozinho ali de 42, na verdade a gente tá com lucro de 100, mais ou menos, eu vou tentar pegar mais duzentinho de lucro aqui, e nós para, um bônusinho pagando 10x de bilhete, já pensou? Nós podia parar, ó, 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 já cantei a jogada, mano, já cantei a jogada, bônusinho de 10x, parceiro, bônusinho de 10x, bilhete, já cantei a jogada, papo é esse, papo é esse, filho, vou botar de 5, de 5ão, de 5ão, mano, de 5ão, de 5ão, já recuperamos aqui no, no, no touradas, recuperamos nele, agora ele tem que fazer completo, hein, cara, você já ameaçou 10 bônus, hein, cachorro, ou será se nós voltamos no dragão lá, pra pegar logo tudo e acabou? Será? Será se nós voltamos no dragão, rapaziada, não sei, mano, não sei, será? Parceiro, eu tô pensando aqui, ó, acho que eu vou botar essa daqui de 25, que nós precisamos de um ovo dourado pra parar, mas tem que pagar nessas 10, um ovo dourado, ah, não, pô, Ah, eu vou lá de novo, ah, eu vou lá, vou lá, tropa, vou lá de novo, vou lá de novo no dragão, mano, vou lá de novo no dragão, pô, nós vai ter que terminar nele aqui, parceiro, Ah, recuperamos lá, recuperamos lá, tá ligado? E vamos terminar aqui, parceiro, recuperamos no OX e vamos terminar no dragão, vamos terminar no dragão, papo só, mano, vamos terminar nele aqui, ó, Olha como é que ele vem, eu vou botar no ganho certo, tropa, ganho certo, mano, é, 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 ganho certo, pô, ganho certo, pô, porque nós precisamos de um bônus, Não, pegar um bônus é bônus de 12 merrel, não, acho que não compensa não, né, não, ganho certo não compensa não, mas vamos ver, ele vai ter que pagar aqui agora, mano, já foi a hora dele, já foi, meu amigo, 150, tá bom, beleza, beleza, 150 tá gostoso, só um bônus em vida, nenhum dos dois soltou bônus ainda, tropa, nenhum dos dois soltou bônus ainda, pô, um deles tem que soltar aí alguma coisa, pô, alguma coisa aqui pra nós ele tem que soltar, filho, Pelo menos um bônuszinho, algum negocinho na bet da vacilação aqui, tá ligado, vamos ver, vou girar 30 rodadas na bet da vacilação, se ele não pagar, eu parei, se ele não pagar, eu parei, mano, Vamos, 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 dragon, vamos, dragon, meu monstro, pô, eu confiei em você, eu voltei aqui pra você pagar, minha cara, eu voltei pra você pagar, pô, meu amigo, Ó, beleza, 278, beleza, coisa linda, coisa linda, agora paga um bônus em seguida, em sequência aqui você já paga um bônus pra eu ficar tiga, pra eu ficar suave, mano, pra eu parar de boa aqui um bônus, esse, é esse, é, hum, trollou, mano, de novo, trollou de novo, mano, Se é fã, é só um bônus em mais nada que eu te peço, tem como, tem condições, tem condições aqui, ó, modo turbo, hein, Ô, e 480, tá boa, garoto, coisa linda, voltamo, voltamo, parceiro, voltamo, voltamo aqui, hein, agora é só um bônus, ô, mas o ovo dourado nos para, um bônus, um ovo dourado nos para, mano, papo só, papo só, filho, vambora, Ô, vambora, filho, pô, tá até de marola, papo, papo, aí, ah, tá, pensei que tu, né, ah, não é possível, cara, ele não solta não esse cachorro, pô, ele não solta não esse cachorro, pô, pô, eu pensei que ele ia soltar, que ele fez uma animação diferente, tá ligado, tropa? Olha, nós tá no looping aqui, parceiro, nós tá no looping, mas eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, mano, eu vou pegar, parceiro, quando ele soltar aqui também, filho, olha isso daqui, Rapaziada, literalmente faltou um em qualquer coluna, mano, ou era na direita, ou era no meio, ou era em cima, mano, acabou, era só um para nós parar, meu amigo, Ai, não é possível, ele tá mandado, mano, rodada de 40, é um ovo dourado e um sonho, cara, um ovo dourado e um sonho, pai, vamos? É um ovo dourado e um sonho, mano, mais nada. Vamos, cachorro, cachorro, paga um, pô. Rapaz, será que foi a pior escolha, nós vim aqui, tropa? Mano, não é possível, será que foi a pior escolha, pô? Mano, não é possível não, tropa, isso aqui, pô. Rapaz, 28 e 80, mano, olha essa trollada aqui, suprema, rapaziada. Que isso, mano? Vou ganho certo, vou ganho certo, vou ganho certo, vou ganho certo, mano, vou ganho certo e é o seguinte, eu vou botar de 12, de 12 não, 75, 75, eu só quero que ele pague um bônus ou um ovo dourado vezes 10 vezes 5 e acabou. Meu amigo, meu amigo, calma, rapaz, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, tá mandado, se revela, tá mandado, se revela, filho. Tá, beleza, 120, 120, vou jogar o ganho certo, mano, vou dar a unha de novo nesse cachorro aqui, pô. A unha de novo nesse cachorro, mano, não é possível, cara, é só um que não vai precisar, um só, vida, um só, um só pra parar, um só pra parar, mano. Prometo que nunca mais eu volto aqui, hein, hoje, hoje eu não volto, se você pagar um eu não volto. Cara, ele não pagou um real. Ele não pagou um real. Que isso, pô. Que isso, pô. Cara, nem pra vir aqui, nem pra vir aqui, mano. Papo reto. Mano, é maluquice, mas eu vou fazer, filho, vou fazer, vou botar 2K aqui agora, pra cima, vou botar 2K, tá ligado? Mano, não é possível, pô, não é possível, vou botar 2K aqui agora, agora, parceiro. Se ele não pagar, eu não volto mais nele aqui hoje. Mano, papo reto, eu vou ficar uma semana de greve aqui sem voltar nele, parceiro. Vou botar 2 mil, vou ficar uma semana de greve sem voltar nele, né? Mano, papo só, eu falei que nós ia pegar, nós vai pegar, parceiro. Tava esperando o depósito cair aqui, tá ligado? Vocês podem ver até o horário ali em cima, que passou um tempinho, né, mano? Que eu tava esperando cair. Botei 2.500. 2.500, mano, papo só. Papo só, parceiro. E eu vou um fire nele, tá? Tá achando que não? Cês tão achando que não, né? Cês tão achando que não. Lembrando que a gente tava com quanto? Tava com 1.500, né? 1.500. Então, a gente tá com 4 mil aqui na teoria. 4 mil, né? 4 mil pra jogo. A gente tem que fazer mais de 4 mil aqui pra gente parar. Mais de 4K pra nós parar. Vambora. Vambora. Mais de 4K, parceiro. Mano, quando eu falo pra vocês, eu falo. Quando eu falo, eu falo. Parceiro, agora para. Paga e parei. Pagou e parei. Pagou e parei. É, filho. Vambora. É isso aí, filho. Vambora. Paga e eu paro, vida. Paga e eu paro. Noventinha. Mas tá pouco. Eu quero mais. Eu quero mais. Quero mais, filho. Paga o ovo dourado? Tá. Tá. Beleza. Beleza. Mais duzentinho. Tega. 320 aqui nesse bônus. Ainda tá pouco. Ainda tá pouco, garoto. Ainda tá pouco. Tá melhorando. Tá melhorando. Tá melhorando, hein? Mais duzentos. 512 nesse bônus. Quinhentão. Beleza. Quinhentão nesse bônus. É, filho. Papo só. Tá bom, filho. Tá bom. Quinhentão tá bom. Vou manter. Vou manter, tropa. Vou manter que vocês sabem que nós... Mano, quando eu tô boladão, filho, com ele, é um file, ele paga. É um file, ele vai ter que pagar, filho. Isso aí, filho. Vambora. Mano, se ele pagar mais um bônusinho, esquece, tá? Mais um bônusinho aqui, esquece, tá? Dá pra não fazer a boa, filho, se ele pagar um bônusinho. 2.500. 2.500 que nós tá. Bora. Mais um bônusinho, bônusinho, bônusinho. Se ele pagar só um bônusinho, vida. Tem como? Bônusinho de 32? Ou de 40? Bônus de 40, troca. Ó, duzentão. 160. Eu tô pensando que ele vai pagar um bônus. Se ele pagar um bônus aqui, nós estoura, mano. Bônus de 40. É essa pra estourar a boca do balão aqui, hein, parceiro? É essa pra estourar. Pra estourar, vamos. Ui, toma! Toma! Novecentos conto! Novecentos e sessenta. Novecentos e sessenta, vamos. Nós precisamos só de mais um K. Um Kzinho. Um Kzinho pra nós parar. Um Kzinho pra nós parar. Vamos. Na última. Tá, beleza. Beleza. Melhor que nada. Melhor que nada, mano. Melhor que nada. Melhor que nada. Três de trezentos. Mil cento e cinquenta e dois nesse bônus. Vambora. Vou manter. Eu vou manter, mano. Vou manter e vou falar pra vocês. Subir pra cinquenta. Subir pra cinquenta, mano. Porque se ele pagar o ovo dourado vezes quatro, vezes quatro ou vezes cinco. Esquece. Se ele pagar o ovo dourado vezes dois também já dá um levante, mano. Acho que o ovo dourado é uns quatrocentos. Não, pagou não. Esse aqui. Acho que o ovo dourado é uns quatrocentos, hein. Se barra. Não. Eu vou pra dentro. Dentro dele, filho. Dentro dele, filho. É isso. Vambora. Vambora. Valeu. Boa noite. Valeu. Boa noite pra vocês, tá? Valeu. Boa noite pra vocês. Tega. Tega. Três mil setecentos e noventa e cinco. Três mil setecentos e noventa e cinco. Mas falta duzentos, né? Falta duzentos pra nós pegar aqui. O nosso... Recuperar a nossa banca. Falta duzentos, mano. Pra recuperar, falta duzentos. Mas acho que tá tega. Não tá não, rapaziada. Tá tega, pô. Tá tega. Tá tega. Acho que tá tega, né? Só mais essa, será? Não sei, mano. Pior que eu tô confiante que ele vai pagar alguma coisa. Não sei porquê, mas eu tô confiante que ele vai pagar. Pet de setenta e cinco. Mano, mano. Isso aqui é maluquice, pô. Isso aqui é maluquice. Mas eu tô confiante que ele vai pagar alguma coisa, mano. Eu tô confiando que ele vai pagar alguma coisa. Um vezes dez bom, tá ligado? Pra nós estourar. Eu tô achando que ele vai pagar um vezes dez bom pra nós estourar, mano. É isso aí mesmo. Vambora. Um vezes dez. Um vezes dez, vida. Vambora. Vambora. Um vezes dez bom pra nós estourar, mano. Olha, esse aqui já estourava. Estourou o bônus, parceiro. Parceiro, mano. Esse aqui tá... Hum, era esse vezes dez aqui agora, pô. Vezes noventa, bet de cem. Bet de cem, mano. Vou botar bet de cem. Dez rodada. Nem pra pagar lá embaixo. Oh, garoto. Beleza. Milão. Milão. Vamos. Vem mais um desse. Vem mais um desse pra nós parar. Tem como? Vem mais um desse pra nós parar. De milão. Oh, cara. Não é possível, cara. Cara, se ele pagasse lá na esquerda, era esturo. Era esturo, rapaziada. Pago reto. Se ele pagasse lá na esquerda, garoto. Pô, mas essa de cem tá muito redondinha, mano. Essa de cem tá muito redondinha. Parei, mano. Parei. 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 Oh, rapaz. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Meu amigo. Meu Deus, cara. Eu falo, parceiro. Eu falo, parceiro. Eu falo, parceiro. Confia na caldo homem, pô. Confia na caldo homem, parceiro. A maior estourada aqui. A maior estourada. Filho. Filho. É a maior estourada aqui de todos os tempos, parceiro. Confia na caldo homem, parceiro. Vamos embora. Mano, eu parei. Eu parei. Me aposentei desse jogo aqui. Me aposentei, filho. Me aposentei. É, filho. Me aposentei, filho. 9 e 600 hoje 9 e 600 Me aposentei nesse jogo aqui Não jogo mais Boa noite pra todo mundo aí, tá ligado? Boa noite 10 casão de banca E vambora pra cima daqueles picos Que eu falo pra você, irmão Confia na caldo do homem Confia na caldo do homem Quando nós tá on fire, esquece Quando nós tá on fire, esquece, parceiro Esquece, filho Vambora Eu poderia ter parado ali Quando nós tomou o Red Poderia ter parado Mas eu falei, não Ele vai pagar Ele vai pagar, filho E quando ele paga, esquece E quando ele paga, esquece Olha esse lucro aqui, amor Você quer ouvir esse lucro? 10 cas de lucro? É isso que você quer? Boa noite aí pra todo mundo Papo só, filho Tá maluco, pô Tá maluco, pô Tá maluco, pô Eu sei é muito E não é pouco não, filho Eu sei é muita coisa Muita coisa, filho Não é pouco, é muita coisa, filho Vambora Pra cima, mano Eu falei que eu ia pegar Eu não falei que eu ia pegar ele Eu não falei que eu ia pegar ele, parceiro Então toma Não é segredo, filho Não é segredo, parceiro Vambora Pra cima Vou até postar um storyzinho aqui, ó Dando spoilerzinho desse vídeo Não é segredo, filho Vambora Pra cima Confia na caldo do homem Confia na caldo do homem, parceiro Quando eu tô com essa daqui Eu tô confiante Esquece Esqueça, parceiro É isso Vambora, parceiro Deixa o like aí, vambora Deixa aqui nos comentários Se você já viu alguma forra dessa, parceiro Que essa daqui é outra parada Deixa o like aí Tá maluco Você é muito Você é muito Tá maluco 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 Obrigado.